A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No forão daquele prédio era onde eu morava Me insultavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu arrumasse essa gaiola, no meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha veio a filha do padrão Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Vá-se embora, canarinho, vá cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta prestes às altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL